E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje como eu prometi, vou ver se eu faço o polimento aqui dessa tampinha aqui, ela tá manchada sabe, tá bem manchadinha, toda vez que molha ela fica assim com resíduo de sabão, entendeu? E aí a gente vai dar uma polida aqui nela e depois vamos fazer o teste aqui, polir isso aqui pra ver se, né, isso aqui, isso aqui, que é com outro produto ali que eu vou mostrar a vocês já, vamos ver aí como é que vai ficar, né? Também tem isso aqui ó, protetor de corrente e tem o suporte, a rabeta né, suporte de placa na realidade, a gente vai ver aí como é que a gente faz pra dar uma melhorada aí na aparência, entendeu? E o farol, 100% hein? Então vamos ver aí o que a gente faz galera pra trazer um vídeo aí legal pra vocês, já deixa o like aí, você comente também pra gente saber que você tá assistindo nosso vídeo, beleza? Nem que seja assim ó, like e tal, né, que nem os amigos aí faz, like 4, like 5, like 10 né, pra comentar e saber que você assistiu, né? E vamos lá, vamos deixando a motinha aí, cada vez mais bonitinha, né? Vamos lá, partiu pro vídeo! Aí pessoal, nós temos aqui a cera, né, mais uma vez, agora uma escova de dente velha macia, certo? Tem que ser maciazinha os pelinhos dela aqui, graxa de sapato preta e a nossa massa de polir número 2 que a gente usou pra polir a moto aí, então, o que que nós vamos fazer? Vamos passar a massa de polir número 2, lá no painel, depois a cera brilhantinha E aqui, essa, essa, de engraxar sapato, nós vamos passar nessas partes pretas aqui ó, que é fosca, né, né, são partes foscas Aqui também no, né, no retrovisor, aqui no painel, entendeu? Aqui ó, essa parte, aqui nessa parte, e aqui, certo? No paralama traseiro Vamos lá Meu Deus E aí pessoal Ficou legal, ó Ficou legal, hein? Ficou brilhante aí Bem legalzinho Agora eu vou fazer Colocar aqui Fazer o Vou fazer o teste agora com Com esse aqui ó Graxa de sapato Tá vendo aí, novinha Vamos ver se dá certo Só pegar e passar Vou passar aqui Vou passar aqui Pra ver Mais uma Capaz de operar milagres E na vida quem perdeu Graças eu te dou Ó Deus salvador E Deus meu Quero me derramar Quero me derramar Em tua presença Como um alabastro Quero adorar Verdadeiramente Porque eu te amo Quero me derramar Em tua presença Como um alabastro Quero adorar Verdadeiramente Porque eu te amo Agora Deixa eu tirar o excesso aqui Vão Descima caminhar Em teu caminho Não quero trofessar Ficou bem Ficou bem brilhantinho Tá vendo aí galera Bem brilhantinho Ó Ficou da hora Agora eu vou Colocar aqui Colocar um pouco aqui Fazer ali no painel Pra vocês verem Olha o antes aí Vamos olhar o antes Tá vendo como é que tá antes aqui Depois vamos ver como é que vai ficar Apesar que o nosso painel não tá queimado Sabe Mas Isso já consegue dar brilho Aqui tem 66, 150 Tem 60 também A parte do painel que não seja pintado Seja fosco no caso Dá pra fazer isso aqui galera Verdadeiramente porque eu te amo Quero me derramar Em tua presença Como o amor Quero me derramar Verdadeiramente porque eu te amo Jesus 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 Eu tenho certeza da tua vitória Isso aqui tem que trocar depois Filho, o teu pranto eu vou enxugar Só por te amar Te faço mais que vencedor Sou eu que abro fogo e rios em pleno deserto Fui eu quem fez o sol pra lua, o frio pro calor Sou eu que guardo tua vida desde lá do ventre da tua mãe Sou eu o meu filho querido, grande Deus eu sou Fui eu que abri o mar vermelho pro meu povo atravessar Quando eles pensavam que era o fim Eu estava ali para proteger e dar vitória Não desistir o meu e desistir Não é o fim Tente entender Só tentei se escolhi cabecer Eu tenho certeza da tua vitória Deus está me usando só pra te dizer Não tem mais sido meu que nessa luta estou contigo E quando entro numa luta por você é pra vencer Tu pensas que não tenho visto o teu sofrimento Mas te vi de madrugada quando me clamou Filho, o teu pranto eu vou enxugar Só por te amar Te faço mais que vencedor Sou eu que abro fogo e rios em pleno deserto Agora é só tirar o pano e ver Tira o pano não, tira o excesso E aí a gente vê Eu vou tirar o excesso aí sem filmar, valeu galera E aí no final mostro o resultado aí pra vocês Falou Aí galera, os outros pisca tão novo Esse daqui é antigo né, não sei se é o original dela Ele está muito turvo Mas você veja aqui a diferença Tá vendo né Vamos ver se a gente consegue melhorar ele né Com a massa de polia aí pra ver se Fica legalzinho né Fica muito, muito feio Ele fica do lado de cá ó Então tirei e vamos ver se a gente consegue melhorar ele né Uma hora depois O serviço tá acabado Tô aqui um pouco sujo Mas eu acho que valeu a pena galera Não sei se já dá pra ver daí brilhando ó Vou mostrar pra vocês também Ó, já aproveitei Já engraxei o sapato que tava muito tempo parado né Sem usar e tava bem sujo A gente já fez o serviço Só vou passar um clipezinho aqui na moto Pra vocês verem como ficou legal viu É isso aí, vamos lá Tchau 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 É isso aí galera Tô todo suado aqui ó E tanto Aqui é quente E aí mas olha Ficou show de bola mesmo Como eu mostrei pra vocês aí O pisca Ele não volta a cor Ele tá velho já Mas olha o brilho Olha o brilho que deu no pisca Ele não tinha nem brilho mais E aí voltou a brilhar novamente né É isso aí galera Muito obrigado por assistir esse vídeo Até o próximo vídeo aí A gente vai ver o que é que faz aí Certo Eu também poli essa parte aqui de baixo A parte aqui do paralama Ficou bem legalzinho Bem pretinho E até o próximo vídeo aí Valeu Deixe seu like Comente Fui Tchau 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 Tchau